Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui a gente vai fazer um desenho bem simples que é um tipo de buraco com uma tampa na vertical, ou seja ela vai estar tanto com o efeito de que está uma parte pra dentro do buraco e uma outra pra fora e pra gente entender melhor, vamos aqui pra prática tá bom? Assim, vamos marcar aqui uma espécie de retângulo vertical tá bom? eu vou fazer aqui a mão livre, tá? e depois eu reforço com a régua aqui pessoal, eu estou afastando ele um pouco mais pra esquerda porque eu vou deixar a tampa erguida mais pra direita, tá bom? aqui nós vamos desenhar a borda a gente vai fazer como se fosse a divisão de uma parede na parte superior e na parte direita a tampa, né? que a gente vai fazer ela vai ficar mais ou menos por aqui, ó então, veja que você vai fazer um traço na diagonal da parte superior aqui, ó, ela vai se alinhar paralelamente a linha da borda superior e você vai puxar ela mais ou menos, ó como se ela tivesse a distância aqui mais ou menos aqui, ó aí você traz ela pra cá certo? aí, olha só a gente vai fazer a borda da tampa também, tá? ela tem que ficar mais ou menos do tamanho da parede aqui, ó da borda então, ó puxamos aqui e aqui então, pessoal basicamente o desenho em si é isso, tá? agora eu vou fazer um reforço do contorno vou apagar aqui as linhas que a gente não vai estar usando essa daqui eu vou trazer um pouquinho mais pra baixo pra cá ok? eu acho que aqui tá ok agora, pessoal eu vou dar um ajustado aqui com a régua 9 eu vou usar a borda do papel aqui com a medida da régua pra fazer uma linha já mais reta tá? então, ó assim eu destaco bem ela 5,5 eu gosto de fazer essa medida pra não correr o risco de deixar o desenho fora de esquadro então, ó aqui ficou até 1,5 e aqui até o 6,5 aqui você já viu a distância que tava a linha, tá? só pra confirmar 9 é aqui viu só, pessoal? olha só aqui a gente tem um desencontro aqui, ó aqui tá certo aqui tá certo prontinho agora sim, ó a borda eu vou marcar aqui com a da régua mesmo tá? vou usar ela mesmo como base a mesma base que eu usei aqui eu vou usar aqui na parte superior e aí eu vou unir, ó essas duas pontas aqui, ó fazendo uma linha aqui, ó em diagonal e aqui novamente eu vou usar a borda da régua pra fazer a linha em paralelo aqui agora sim tá, pessoal? tá, pessoal? pessoal caso você queira deixar o desenho assim com o lápis você pode, tá? eu vou passar a caneta tá, eu vou passar o marcador pra fazer o contorno só que antes eu vou tirar aqui um pouco do excesso do lápis, tá bom? vou deixar o desenho um pouco mais limpo e aí eu vou vir com o marcador e a régua e vou contornar esses traços e aí 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 e aí